Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Líder Piauí. Para muitos jovens brasileiros, a entrada no mercado de trabalho acontece durante o ensino médio, antes dos 17 anos, por uma necessidade de complementar a renda dos seus pais. Enquanto nas famílias com melhores situações financeiras, o passo costuma ser dado somente após a entrada na faculdade. O nosso convidado de hoje é um grande lutador e trabalhador. Demonstrou garra, força de vontade e responsabilidade ainda na adolescência. Essas características desenvolveram nele um grande líder. Estou falando do Joério Dayan, que é teresinense, casado, pai de três filhos, dois filhos já estão aí nascidos e um está por nascer. Ele é empresário, corretor de imóveis, formado em administração pelo Instituto Camilo Filho. Iniciou também a atividade laboral em 1992 com 13 anos de idade. Sua mãe colocou uma mercearia e, oito meses após sua mãe iniciar, uma venda de ovos em Teresina, onde foi trabalhar com ela aos sábados para carregar as cartelas de ovos. É um profissional que já começou aos 14 anos de idade, não é isso, Joério? 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. 13 anos, mas 14 anos você foi trabalhar na imobiliária? Rocha e Rocha, correto. É isso mesmo. Os 14 anos. Saiu lá do depósito da tua mãe e foi trabalhar na imobiliária Rocha e Rocha. Foi aí que começou, então, toda a tua vida com relação à tua empresa. Hoje você é empresário. Correto. Do ramo imobiliário. Isso. Você abriu sua própria imobiliária. Própria imobiliária. Podemos dizer que é da nova geração das imobiliárias do Piauí, é isso? É, sim. Podemos falar disso. Considero, sim. Porque durante muito tempo esse ramo era dominado por alguns apenas. Tinha apenas, acho que dois ou três. Dois ou três. De fato, dominavam esse mercado. Hoje a sua imobiliária, a metrópole imobiliária, você consegue nos mostrar ou nos dizer em que lugar especificamente no mercado ela se encontra? Bom, hoje a imobiliária na metrópole, a gente se encontra mais ou menos entre as quatro maiores imobiliárias da cidade. Dentro da gestão de locação de imóveis, administração. São quantas imobiliárias no mercado? Ah, o mercado hoje tem mais de 100 imobiliárias aí. Quer dizer, num mercado tão grande você está aí entre as quatro. Sim. Esse caminho, para chegar hoje onde você está, você consegue lembrar desse caminho que você trilhou? Dá, dá sim. Dá para lembrar. Muita barra aí. Vamos fazer então aí uma pequena linha do tempo, mas eu quero começar um pouco antes da tua vida profissional. Certo. Eu quero que nós possamos aqui imaginar um cenário lá na tua infância, onde você começou a estudar, as pessoas que estavam com você, quem eram os teus líderes, quem eram as pessoas que te inspiravam de alguma forma. Você consegue lembrar disso? É, dá sim. Eu, na minha infância, estudei no colégio de Pituxinha, era um colégio muito tradicional aqui na época. Exato, fiz um colégio lá e um fato que me marcou muito lá foi a alfabetização, ou seja, começar a ler, aprender a ler. Sim. Isso, eu me lembro que eu tive uma pequena dificuldade, e aí o colégio me disponibilizou à época uma professora em horário especial, e isso eu consegui com um pouquinho de tempo alfabetizar, via a primeira começar a ler. E isso me marcou bastante nesse sentido. Já foi uma vitória. Com certeza. E essa já te diferenciou dos demais alunos? Assim, a diferença, eu posso dizer assim, foi o curto espaço e tempo que quando me colocaram numa situação especial, essa professora, eu, diferente dos outros, eu consegui ter essa leitura mais rápida. E esses outros alunos também tinham essa professora? Sim. Ou só você teve o que? Sim, sim. Os outros também tiveram? Sim, também eu que tinha. E você conseguiu, aí tem um resultado melhor. Correto. Você consegue atribuir isso aqui? Acho que fosse de vontade. Fosse de vontade. Fosse de vontade. Faltou, então, essa força de vontade nos demais e sobrou em você? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Muito bem. Eu sou muito persistente. E de lá, você saiu do Petuxinha, foi fazer o quê? Bom, do Petuxinha, seguiu uma sequência, né? Seguiu uma sequência. Ele foi para o Cursão, o Petuxinha ele só oferecia até a quarta série. Certo. Aí de lá a gente foi para o colégio de Cursão. Novas amizades, né? Uma coisa diferente. E você sempre fez amizade muito fácil, Joel? Sim, considero que sim. Uma pessoa muito aberta ao diálogo e consigo atrair amigos. Isso desde essa época da escola. Correto. Desde a época da escola. Correto. E uma característica interessante, né? Sempre em colégio existe aquele pessoal que tem o quê? Uma liderançazinha, né? Eu sempre estava ali, mas tinha outros comigo. Eu dominando. Bora correr, bora brincar disso, brincar daquilo. Mas você já era o líder dos amigos. Eu já estava ali, né? Querendo influenciar na decisão de qual seria a brincadeira, né? E essa liderança sua veio de onde? Veio a partir de quem? Bom, ela foi muito natural, né? Mas eu tenho um espelho muito grande que é a minha mãe. Sua mãe? Isso. Como é que é o nome da sua mãe? É, Ana Maria. Ana Maria. Foi uma fonte de inspiração de liderança. Com certeza. Minha mãe, na vida profissional, ela foi muito importante. Principalmente porque ela, assim, ela nunca se acomodou, né? Com o que tinha ali de momento. Ela sempre procurou ter algo mais. Que desse uma situação de segurança pra ela. Isso ficou muito claro pra mim, identificar que ela sempre queria trabalhar mais, ter uma renda um pouco melhor, pra também proporcionar algo melhor pra gente, né? Pra mim, como filho e meu irmão. E eu lembro muito dela dizendo isso. Meu filho, eu sou filho de pais separados, você se colocou? Mas ela dizia assim, meu filho, a pior coisa que tem pra uma mulher é ter que pedir pra o seu esposo comprar um dinheiro pra comprar uma calcinha. Fez isso, né? E isso ela reforçava. Isso te marcou muito. Muito, muito. Ela dizia, então, por isso que eu trabalho. Chego à noite, mas é pra poder não ter que pedir nada pra ninguém e ter a condição de dar essa sustentação e atender alguma solicitação que você faça. Você consegue perceber que isso fez parte da tua vida. Sim. Você tem que buscar ter o próprio afinal de contas. Você começou a trabalhar aos 13 anos ao lado dela. Correto. Como já foi dito. Correto. E esse exemplo da sua mãe forjou esse líder que você começou a ser desde a sua infância. Com certeza, Mazula. A minha mãe, ela foi muito importante. Algumas coisas que acontecem na vida da gente, mas que fazem a gente refletir o exemplo. Com 13 anos, como a gente coloca, eu começo a ter uma responsabilidade de trabalho. Estudava durante a semana. Ao sábado, ela disse, olha, hoje você vai me ajudar. Quando um garoto de 13 anos queria estar brincando e tal. E a gente começava cedinho da manhã e só parava a tarde, final da tarde. Ou seja, bem um trabalho puxado, de fato. E eu ajudando ela, carregando as cartelas de ovos e observando a estratégia. Isso eu já observava dela na forma, a estratégia dela de como ela conseguiu ganhar o mercado da época. A forma diferenciada que foi dela atender o cliente colocando o produto para depois receber o dinheiro. E nisso, os concorrentes, à época, não faziam. Só deixavam se pagassem. Já era um diferencial que você assistiu. Isso foi o diferencial e eu já conseguia entender isso. Ela dizia, olha, eu vou fazer isso porque se eu não fizer, eu não vou conseguir ganhar o mercado. Uma senhora já de idade, não vou conseguir ganhar o mercado. Eu entendendo aquilo, interessante. E, de fato, conseguimos ganhar o mercado. Entendi. Chega-se o ponto que, fisicamente, ela, por ter uma certa idade, não tinha mais condições. Aí, óbvio, se pôr botar um depósito para facilitar a logística de entrega. Já começou a pensar na frente. Ela já... Botou um ponto de logística. Um ponto de logística. Nessa época, você tinha quantos anos? Tinha 13 anos de idade. 13 anos. Um garoto de 13 anos. Exatamente. João, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você responda depois do break. Nós vamos para o intervalo comercial. Eu quero saber o que você vivia em termos... Um garoto de 13 anos. Os teus amigos, o que eles te diziam? O que eles te falavam? As sensações que você tinha? Quais eram as suas decisões? Após esses questionamentos dos seus amigos. Mas eu quero que você me responda isso depois do intervalo comercial. Nós vamos então para um break rápido e voltamos em seguida. Olá, eu estou aqui novamente em Sergipe e agora na cidade de Itabaiana. E ao meu lado aqui uma empresária, dona do restaurante Tempero do Sertão. Patrícia de Góes. Patrícia, seja bem-vinda. Primeiro fala para a gente quais são os desafios que você tem na liderança da tua empresa. Meu maior desafio foi montar a minha equipe. Uma equipe que atendesse melhor aos nossos clientes. E isso eu consegui através de exemplos, através da minha perseverança. Porque não é fácil montar a equipe. Mas eu fui lá, coloquei a mão na massa. E isso, através disso eu consegui. E graças a Deus eu estou satisfeita. Não é que acabou, a gente enfrenta. Mas eu estou aqui, perseverando sempre e desistir jamais. E até mais.